Música O prêmio Nobel de Economia deste ano ficou com o francês Jean Tchouroli, da Universidade de Tchoulouse, que estuda o poder de mercado de grandes empresas. Especialista em telecomunicações, Tchouroli foca seu estudo em grandes empresas que, mesmo improdutivas, se mantiveram na liderança por aproveitar de monopólios e de regulação favorável em seus países. Para Tchouroli, incentivos e proteção de mercado não funcionam bem em longo prazo para essas empresas, que tendem a se tornar improdutivas, ineficientes e difíceis de serem administradas. Agora, ele estuda o poder de mercado de empresas de tecnologia como a Google e a Apple, que se valem de pesquisas e de inteligência de mercado para se manterem competitivas em relação aos concorrentes. Música Música